Estamos com a doutora Joana Goulart falando de medicina nuclear, um papo muito gostoso e gostaria doutora de falar se essas substâncias que entram no nosso organismo para a gente diagnosticar, se elas têm algum risco, se pode causar alguma doença nova. Isso é interessante a gente falar, todo mundo tem muito medo quando se fala em radiação, mas não causa risco porque nós seguimos protocolos pré-determinados e a dose usada tanto para o diagnóstico como para a maioria dos tratamentos é uma dose bastante pequena, então não oferece risco, a população pode ir sem medo. Isso daí então é um mito, isso daí não acontece, tem restrição de idade doutora Joana? Ah não, não temos, isso é uma coisa legal, a gente atende desde crianças até adultos, idosos, e outra coisa muito legal também é que pacientes com insuficiência renal podem realizar o nosso exame sem medo, o que não acontece muito no caso dos contrastes, quando vai usar algum exame com contraste tem alguma certa restrição, na medicina nuclear não, ele não agride os rins, então o paciente pode fazer tranquilamente. Doutora, agora aquele paciente, aquela pessoa que está ouvindo nós e que se interessou pela medicina nuclear, por esses exames diagnósticos, qual que é o caminho das pedras, doutora? Tem que chegar direto para a senhora ou tem que vir de um outro colega especialista para a gente pedir todos esses exames, esses tratamentos que a gente está falando agora? Geralmente o interessante é que procure um médico especialista, né, na área daquilo em que a pessoa procura, e aí esse especialista vai pedir o exame e vai ser encaminhado para o nosso serviço, né? O serviço hoje só abrande convênios e particulares, ou no SUS o paciente tem como ter esses tratamentos diagnósticos pela medicina nuclear? Não, hoje o nosso serviço aqui em Três Lagoas, que é o Cade Medicina Nuclear, nós somos credenciados com o SUS, então tanto a população do SUS, convênios e particulares tem acesso ao nosso serviço. Nós estamos com um serviço muito legal aqui na cidade também, já faz um ano e meio mais ou menos que fizemos uma construção nova, moderna, com aparelho de última geração, então estamos à disposição. Não, vocês são a referência mesmo aqui na região aqui de Três Lagoas. Doutora Joana, eu gostaria muito que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região, e agradecer muito de a senhora tirar desse tempo para a gente deixar esse trabalho social para a população aqui da nossa região. É, o que eu queria reforçar é que a população não precisa ter medo, né, da radiação, já que é tudo muito seguro e pré-estabelecido as dosagens, e que eles procurassem os seus médicos especialistas, sem esse temor da especialidade, porque nós estamos aqui é para somar, para agregar no diagnóstico e no tratamento. Com certeza. E procurar o nosso serviço, ir conhecer que estamos à disposição no Cade Medicina Nuclear. Doutora, muito obrigado, viu, por estar brilhantando o nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E até o próximo programa, gente. E até o próximo programa, gente.